Salve, salve, família! Eu sou o Fê, eu não sou o Vini e nós somos os Irmãos Friau! Rapaziada, no vídeo de hoje, estou aqui, Alon... Aloni! Estou aqui sozinho, porque hoje vai rolar ignorando no canal, certo, família? Estou aqui, não são nem 10 horas da manhã, estou aqui apenas eu e o Claudinho acordado, beleza? E daí eu vou tentar, eu e o Claudinho, né, porque eu vou chamar o Claudinho pra ele me ajudar, pra ele filmar também e ignorar também. A gente vai ignorar todo mundo que tentar falar com a gente na mansão. Todo mundo que fala assim, Felipe, vem aqui, eu vou ignorar. Felipe, oi, é o Felipe, me ajuda aqui, eu vou ignorar. Então, ó, eu vou ignorar tudo, eu vou pedir pro Claudinho me ajudar, porque ele também vai ignorar, eu não vou sozinho nessa. Porque se eu for sozinho, daí só eu que levo a bronca. Se tem um Claudinho, né, ele leva a bronca por mim, porque os mais velhos que se ferram aqui. Mas é isso, ó, já vamos começar aqui, porque eu não posso, não podemos perder tempo, porque só tem nós, eu e o Claudinho acordado na mansão. Tem, ó, o Luqueta tá dormindo, todas as portas estão fechadas. A do Claudinho tá fechada. Agora eu vou descer pra chamar o Claudinho pra me ajudar a fazer o ignorando. Ai, eu vou descer pra chamar o Claudinho pra chamar o Claudinho pra chamar o Claudinho pra chamar o Claudinho pra chamar o Claudinho. É... Calma. Fica quieto. Vai, 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 ó, é, então, Spencer, o que que você tá indo? Eu sou idiota, velho. Vocês tão pensando em fazer eu ir ignorando com todos da mansão. Por isso não te voa? Não, não, mas eu, você tem sorte, Cláudia, porque daí eu não vou te ignorar. Se você não me ignorar, você vai falar, caguei, você me enganou. E desviou por que você vai te rolar? Porque eu vim pra baixo pra gente fa... pra veja a nossa... Ó, não tem sorte, não tem sorte. É... Aqui, ó, aqui vai ser o nosso planejamento, galera. A gente abre as coisas, nossa, que assustador aqui, né? Ai, que loucura. Nossa, tô com medo de mexer em qualquer coisa aqui, Zé. Eu, 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 eu nem sei a hora de observar, porque às vezes fica aberto a janela, entra morcego, entra pernilongo... É sério? Sério? Fica aberto, Léo, tem que fechar? Nossa... Fica aberto. Ai, meu Deus do céu. Eu deixei um lagarto aqui. Lagarto, Zé? É, dois de cima. Tá, tá zoando, né? Tem um buraco aqui fora. Ai, meu Deus, eu tô com medo de só andar aqui, Zé. Cadê? Buraco? Cadê? Tem um buraco aqui. Onde? Tô cego. Aqui? Ali, ó. Aqui, gente. É sério? Ai, meu Deus do céu. Vai, Felipinho. Nossa, será, Zé? Ah, mas acho que é melhor a gente não ficar lá, não. Ai, meu Deus. Zé, tem uma cobra ali, Zé. É uma cobra assim, tá se mexendo, Zé. Zé, tem uma cobra ali, Zé. Meu Deus do céu. Pera, 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 pera. É outro tamanho, é bem maior do que aquela que tem aqui. Deixa eu ver. Olha aí o tamanho. Deixa eu te dar um zoom, Zé. Olha ali, tá se mexendo, Zé. É bem maior, olha aqui. Tá se mexendo, Zé. É muito maior. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, Zé. O que a gente vai fazer? Vim lá, vim lá. Vim. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, Zé. É muito grande. São uns 2 metros, Zé. O que? 8 metros, metro e meio. Olha ali. Embaixo. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ela olhou pra mim, Zé. Tem agonia, Zé. Ai, eu não consigo ver. Eu não vou mostrar. Mano, isso aqui parece uma cobra pra mim já. E agora? Ai, eu não tiro essa merda não. Deixa ela ali. Viva, feliz. Viva. Tá bom? Você vai deixar a cobra aqui? Vai subir lá em cima do quarto? Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá fazendo assim, ó. Tá fazendo assim, ó. Tá, tá. Não preciso olhar. Eu não preciso olhar. Eu não. Vai você. Tá, tá, tá. Vai, Fala. O que é isso, Filipeinho? Vai que ela veio pra cá. Eu tô aqui, velho. E agora, meu Deus? Pergou pra tirar? O que dia de fazer, Zé? Segura aqui que eu vou pegar uma vaçuna. Tem certeza? Não é melhor. Alguém... Ali tem um rodo. Pega um rodo. Ai, meu Deus. Fala pra chamar de uma casa. Eu não. Pode vacinar. Puxar, sai devagar, agora. Pode... Calma aí, calma aí. Você tá muito confiante Zé, se ela pular em cima de mim, eu vou ficar bem longe gravando, no máximo eu dou um zoom, o editor dá um zoom, mas eu vou ficar bem longe, Zé, espera Zé! Ai meu Deus, o que você vai fazer Zé? Tem que chamar a polícia ambiental, tem que chamar o Ibama, é sério? Pode matar, a gente não iria, mas eu queria que ela ficasse bem longe de mim. Ai eu acho que ela não cabe não Zé. Olha ali ó, naquela jale talvez, naquele pote lá. Cadê ela? Ela tá ali, se ela tá subindo alguma coisa. Olha ali, ela tá ali bem no final, ela tá tentando ir pra cima. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai Zé, ai Zé, ai Zé. Ai Zé, ai Zé, ai Zé, ai Zé. Eu não vou. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu vou dar um zoom, eu não vou ficar bem longe de mim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai Claudio do céu. Ai meu Deus, mano. Ai meu Deus. Ai. Ai. Sai daí Claudio, ó. Vai Zé, vai Zé, vai Zé. Ai. Ai meu Deus. Põe a porta lá dentro. Isso. Ai que isso. Põe aí, põe aí. Meu Deus do céu. Zé, meu Deus do céu. Zé, deixa ela aí ó, vai entrar em algum lugar. Vai, vai. Vai. Vai, vai, 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 vai. Vai. Vai, vai. Ai meu Deus. Entra, entra copinha chata. Entro. Entro. Entro, entro. Entro corpo. Entro corpo. Entro corpo. Não tem negócio pra tampar. Não tem negócio pra tampar. Aaaaah. Aaaaaah. 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 Pera não. Como é que isso vai ser? O que que vai tampar, Zé? O que tem pra tampar, Zé? Ela saiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, Zé. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que dá pra tampar? Eu não sei, Zé. Não tem coisa pra tampar aqui. Pega um pote. Uma mofada. Uma mofada. Pode ser, pode ser, pode ser. Vai logo. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Ela tá tentando sair. Cabe, cabe, cabe. Vai, tapa, tapa. Isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Zé, eu não vivo mais. Eu não vivo mais. Legal, vou botar aqui no cara. Ela saiu, meu. Ai, meu Deus. Juro, não dá. Essa mofada aí não dá. Vai logo, menino. Tira, tira, tira. Ai, mano, não tá dando certo. Tá brava, ó. Ela tá brava, ela tá brava. Tampei. Acho que tá também, galera. Vamos ligar. Tamo ligar, vamos ligar. Galera, esse foi o vídeo... Ai, meu Deus. A gente vai ligar agora pra quem? Ibama? Ibama. Ibama. É isso, galera. O vídeo não vai rolar mais ignorando. A gente já não conseguiu, né, Cláudia? Meu Deus do céu. Viu desse jeito e depois eu nem vivo mais. Acabou de... Tá. Deixa o like no canal e valeu, 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 valeu.